Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, dos santos. Quem já pisou no santo dos santos? Em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na Tua fumaça de glória. Senhor, eu entrarei longe dos santos, dos santos. Quem já pisou no santo dos santos? Em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. E já pisou em outro lugar. Nem sabe viver Onde estiver Para ter a glória A glória de Deus Graças a Deus, muito bom dia Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas Que estão aí já com a gente nesse café Nessa manhã abençoada Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas Que seja um dia abençoado Um dia cheio de bênçãos, de vitórias De conquista na vida de todas as pessoas Eu estou com meu café aqui já pronto Nós vamos realizar daqui a pouquinho a oração da fé Mas antes eu quero, como de costume Ler uma palavra que está no livro de Romanos Romanos, no capítulo 5, em nome de Jesus Se você tiver facilidade de encontrar Abra aí, Romanos capítulo 5, em nome de Jesus Muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia pro sol da manhã Bom dia pros homens da terra Bom dia, irmão ou irmão Bom dia pra quem não faz guerra Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, mãe natureza Bom dia 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 Graças a Deus Em nome de Jesus. Nós vamos falar a respeito de sermos justificados pela fé. Sermos justificados pela fé. O título da palavra, o título diz assim, a justificação pela fé e a paz com Deus. Quando nós cremos que o Senhor Jesus, de fato e de verdade, Ele deu a vida por nós na cruz do Calvário, morreu por nós, nós aceitamos isso, temos isso como nossa proteção, como a nossa justificativa perante as adversidades. Porque acreditamos que o Senhor Jesus veio ao mundo para nos salvar. E isso me dá uma paz, uma certeza, de que eu posso entrar na presença de Deus e Deus, por causa do Seu Filho Jesus Cristo, ouve a nossa oração. Olha só o que diz essa palavra. Romanos capítulo 5, diz assim, Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é a certeza que os problemas que vêm, as lutas que passamos, não tira a nossa paz, o nosso controle, mas temos uma certeza de que Deus domina tudo, de que Deus está ao nosso redor, ao nosso redor, cuidando, protegendo, nos dando a saída para todos esses problemas. E não ficamos em conflito com Deus. O que é um conflito com Deus? Pessoas, às vezes, entram em conflito com Deus quando duvidam, Poxa, mas por que a minha vida é assim? Por que eu nasci assim? Por que nada dá certo para mim? Por que tudo vem acontecendo de ruim comigo? Então, é uma pessoa que não tem paz com Deus. É uma pessoa que não consegue se sentir justificada pela fé no Senhor Jesus. Porque quando nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus, nós temos paz com Deus. Eu não atribuo os problemas ou as dificuldades a Deus, mas eu espero em Deus, crendo que Ele vai trazer uma solução para aquele problema. Que Deus vai trazer para o meu coração aquela calmaria, para a minha alma. Porque, na verdade, a minha comunhão com Deus, ela é perfeita. Perfeita porque o sacrifício que Ele fez por mim e por você foi um sacrifício perfeito. E isso nos dá a certeza de termos essa paz de Deus dentro do nosso coração. Você está acostumado, você que vai à igreja, normalmente você chega à pessoa e dá para ela a paz do Senhor. A paz do Senhor. Mas muitas pessoas não estão vivendo essa paz. Elas não estão tendo a paz de Deus a qual ela tem falado ou tem declarado a outra pessoa, oferecido a outra pessoa a paz do Senhor. A paz do Senhor esteja contigo. Só que ela própria não tem essa paz. porque ela não consegue estar de bem com Deus por causa dos problemas, por causa das aflições, das adversidades. Muitas das vezes, porque deixa de olhar para a cruz e vê ela vazia. Porque ela não acredita, não vou dizer ao tempo todo, mas em momentos que alguém deu a vida por ela. Ela não acredita que ela foi merecedora desse sacrifício tão glorioso ao qual o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, entregou a sua vida, a sua oferta perfeita por nós. E isso, quando nós olhamos e vemos a cruz vazia, então nós somos justificados. E essa justificação ou justificativa, ela traz para dentro do nosso coração a paz com Deus. E nada melhor do que estar em paz com Deus. Não tem coisa melhor do que você ter paz com Deus. Imagina pessoas que fazem guerra com o próprio Deus. Não, pastor, isso é impossível. Como que alguém pode guerrear com Deus? Como que alguém pode? Sim, quando a pessoa começa a se perguntar por que isso na minha vida, por que eu nasci assim, por que tem que ser desse jeito, será que eu nasci nesse mundo só para sofrer, será que eu vim a esse mundo? Ela não está bem com Deus. Ela não está tendo paz com Deus. Porque quando a pessoa tem paz com Deus, em todos os momentos, em todas as tribulações, ela se agrada de Deus, ela se agrada de estar na presença de Deus. e ela dá glória a Deus por esse momento tão difícil, ter o próprio Deus ao seu lado para cuidar e proteger. Veja a diferença que é quando uma pessoa tem paz com Deus. Ela acredita, ela confia de todo o seu coração, de toda a sua alma, que os problemas serão resolvidos, serão sanados pela mão poderosa de Deus. E diz assim, estamos lendo Romanos capítulo 5, muito bom dia a todas as pessoas que estão entrando. Diz assim, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer que nós estamos vivendo pela graça. Estamos vivendo pela graça de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando pessoas falam que estão pagando um preço alto, ah, eu estou pagando um preço alto pela minha salvação, é errado. É mentira, porque já foi pago o preço alto. O preço maior, pela nossa salvação, pela nossa vida eterna, já foi pago na cruz do Calvário. Quando alguém fala, ah, não, estou pagando um preço alto para conquistar as minhas bênçãos, os meus milagres, olha, é errado. Nós não temos que pagar mais nada, porque nós já somos e fomos justificados pela fé através do Senhor Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então deixamos de pagar o preço e passamos a viver pela graça. Andamos pela graça, alcançamos as bênçãos, as recompensas, os milagres, pela graça. E é essa graça que nos salva. Então, não tem mais sacrifício para mim fazer para que eu possa alcançar a minha vida eterna. Não há mais sacrifício que eu venha fazer para que eu possa alcançar uma bênção. Não existe mais o sacrifício. Porque o maior sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. Então, quando alguém chamar você para fazer um sacrifício, para você conquistar isso ou aquilo, é errado, porque nós vivemos pela graça. E aqui está dizendo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, nós só ficamos alegres, felizes e esperamos que a glória de Deus seja completa na nossa vida. Porque o sacrifício já foi feito. Diz assim, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança. veja que em todo momento o homem de Deus, a mulher de Deus que vive pela graça, ela não perde o controle, ela não perde o domínio, mas ela se mantém ali firme, porque ela acredita nisso aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência e a experiência a esperança. Então, as lutas produzem em nós uma experiência. E a experiência a esperança. Por quê? Porque nós estamos em paz com Deus. Jesus disse, No mundo tereis aflição. Mas quando eu estou em paz com Deus, quando eu acredito nesse Deus, a qual Ele não poupou o seu único filho, antes deu o seu filho por mim e por você, não olhando a nós quem nós éramos ou o que nós fazíamos, mas Ele nos amou de tal maneira. Então, nós, nas lutas, nós nos alegramos, porque sabemos que em meio a essas lutas, em meio a esses problemas, o próprio Senhor Jesus está conosco. O próprio Deus está ao nosso lado. E isso vai dar para a gente experiência. As lutas, eu tenho falado, eu falei ontem na reunião, as lutas não são para nos destruir ou para nos desanimar, mas sim para nos dar experiência. E a experiência vai fazer com que nós venhamos ter esperança. Mas esperança em quê? Ou em quem? Em Deus. Quando eu estou em paz com Deus, a minha esperança está em Deus. Então, não há mais necessidade de eu sacrificar ou eu pagar um preço alto, porque aí eu estaria anulando, eu estaria anulando o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Quando eu digo que eu vou pagar um preço alto para alcançar isso, para alcançar aquilo, não, eu vou fazer o meu tudo. Quando eu faço qualquer coisa que venha envolver sacrifício para alcançar algo, eu estou anulando. Eu estou anulando, eu estou anulando a minha salvação. Eu estou anulando o preço que foi pago por mim na cruz do Calvário, a qual foi o Senhor Jesus. E diz assim, E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que, olha só que bacana, a esperança não traz confusão. Veja que Abraão esperou 25 anos, para poder abraçar o filho da promessa, mas ele não se confundiu, ele continuou confiando em Deus. Então, a esperança, a esperança não traz confusão. Tem pessoas que estão ali buscando a Deus, mas chega um tempo que ela não sabe mais se ela quer continuar, se ela de fato vai alcançar aquilo que ela busca. Então, ela fica confusa, mas será que Deus está me vindo? Será que Deus está me ouvindo? Será que eu estou fazendo certo? Ela se preocupa muito com as coisas terrenas e esquece do principal, que é ter a paz com Deus. A esperança não traz confusão. A esperança traz a certeza. Quando nós esperamos em Deus, então nós esperamos com certeza. Com certeza de que aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai nos entregar. Volto de novo, porque se Ele entregou o Seu único Filho por nós, não daria a Ele também as outras coisas ou todas as outras coisas que nós necessitamos? Diz assim, versículo 6, versículo 6, porque Cristo, estando em nós, estando nós, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo, pelos ímpios, por que apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom, alguém ouse morrer. Quer dizer, por que alguém iria morrer por um justo? Tudo bem, talvez, por uma pessoa boa, por uma pessoa justa, acredito que alguém possa até dar a vida, possa até morrer. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Talvez uma mãe vendo o seu filho ali necessitada de um órgão, um transplante, e o único que vem a ter ou dar certo, compatível, seja o da sua mãe. Então, a mãe, ela vai abrir mão da sua vida, não todas, mas a maioria das mães abriria mão da sua vida para que o seu filho viesse continuar vivendo. Tudo bem, até aí nós queremos você dar a sua vida para uma pessoa que você ama, para uma pessoa que você almeja, você quer que ela seja feliz. Agora, quem daria a vida a uma pessoa mal? Quem daria a vida a um bandido, a um traficante? Quem daria a vida a uma pessoa que o negasse? Quem daria a vida para o seu inimigo? Você daria a sua vida para o seu inimigo? Se você soubesse que o seu inimigo está no hospital e precisa de um transplante e o único coração compatível dele é o seu, você teria esse amor de entregar a sua vida pelo seu inimigo? É óbvio que não. É óbvio que não. Às vezes, nem os da família. Às vezes, nem os próprios da família a pessoa tem coragem de arriscar para salvar a vida do outro. Porém, o Senhor Jesus fez por nós e diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que Deus provou que amou o mundo, Deus prova que amou a nós ainda quando nós éramos maus. Sim, ainda quando nós éramos errados, quando éramos pecadores, quando andávamos nos vícios, nas drogas, quando fazíamos tudo que desagradava a Deus, Deus ainda assim nos amou. eu estava falando, você veja que o Senhor Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele olhava para as pessoas e olhava com olhos de amor, não olhava como nós olhamos. Nós, primeiro, nós fazemos, tiramos uma análise da vida das pessoas. Quando alguém se aproxima da gente, a primeira coisa que a pessoa faz, ou nós fazemos, é analisar essa pessoa, tentar descobrir se ela é uma pessoa verdadeira, se ela é falsa, se ela tem algum defeito, se ela comete algum erro. Então, e o Senhor Jesus não? Eu falei ontem sobre Madalena, Maria Madalena, a prostituta. Quando Maria Madalena, porque ela é de Magdala, então Madalena, o nome dela era Maria, mas porém, por ela ser de Magdala, chamava ela de Maria Madalena, a prostituta. Então, todos os homens conheciam Maria Madalena como Maria Madalena, a Maria de Magdala. mas quando Maria Madalena se aproxima de Jesus, no momento que Jesus vai libertar ela daqueles demônios, Jesus não chama ela de Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Não. E Jesus não olhou para Maria Madalena como os outros homens olhavam. Os outros homens olhavam para Maria Madalena com interesse, com desejo, porque era o que ela fazia, ela era uma prostituta. Mas o Senhor Jesus, quando Maria Madalena se aproxima, Jesus olha para ela com amor de pai, olha para ela com amor genuíno, sem nenhum interesse. E muitas das vezes é impossível, entre os seres humanos, alguém conseguir olhar para alguém sem interesse, alguém se aproximar de alguém sem interesse. Então, Deus provou o seu amor para conosco, mesmo nós sendo pecador, entregou o seu filho, Jesus Cristo, mesmo você que me acompanha, talvez você não vai à igreja, você continua fazendo as coisas erradas, você continua pecando, continua transmedindo, você continua ainda traindo a sua própria família, mas mesmo assim o Senhor Jesus te ama. Ele deu a vida por você que está aí na vida errada, por você que anda nos caminhos tortuosos. Você quer outro exemplo? Como Jesus não olha como nós olhamos? Quando Jesus encontrou Zaqueu, Zaqueu era visto como o ladrão, Zaqueu era visto como aquele cobrador de impostos que não dava paz para ninguém, que vivia roubando, que vivia trapaceando. E quando Jesus, quando Zaqueu sobe na figueira, Jesus não chama ele de oportunista, não. Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, hoje me convém jantar na sua casa, hoje me convém pousar na sua casa, hoje me convém estar na sua casa. Por quê? Porque Jesus não olhava para Zaqueu como as pessoas olhavam. Como Jesus olhava para Zaqueu? Olhava com amor, olhava com desejo de salvar Zaqueu, tirar Zaqueu daquela vida a qual ele levava. Então, veja a diferença, veja como que Jesus olha para a gente e veja como as pessoas olham para a gente. Quando Maria Madalena andava, os homens olhavam para ela como uma prostituta, a mulher que trazia a eles o prazer. Quando Jesus encontra Maria Madalena, primeiro não chama ela como as pessoas chamavam, e não olha para ela como os homens olhavam, mas olhava com olhos de misericórdia, com olhos de pai, olhos de amor fraternal, paternal. diferente de todos os outros. E quando Jesus ressuscita, Maria, não reconhecendo que Maria foi até o sepulcro, eu falei sobre isso, Maria Madalena foi até o sepulcro, e ela só soube reconhecer o que era Jesus porque todos chamavam ela de Maria Madalena ou Maria de Magdala. Jesus não. Jesus nunca colocou o defeito de Maria Madalena. E quando Jesus chama ela, ela chama ela de Maria. Maria, por que buscai entre os mortos o que vivem? Então ela falou, peraí, só o Senhor Jesus me chamava de Maria, porque os outros sempre me chamavam de onde eu vim e quem eu era, porque era Maria Madalena a prostituta, Maria de Magdala a que se prostituía. E Jesus, ele tira os nossos defeitos. Jesus, por mais defeito que nós tenhamos, o Senhor Jesus tira os nossos defeitos e olha pra gente como nós somos pra ele, como ele nos vê. Você vê que as pessoas são conhecidas pelo quê? Pelos defeitos. Ah, tu conhece o seu Zezinho lá? Qual o Zezinho? Ah, aquele lá que, aquele, aquele bêbado, aquele fulano que vive nas drogas. Então, sempre colocam, as pessoas, titulam as pessoas pela qualidade que ela tem, pelo que ela faz. E o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus não é dessa forma. O Senhor Jesus olha pra nós e não encontra em nós defeito. Olha só o que diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se antes, quando já andava no mundo nas coisas erradas, fazendo tudo que era de errado, tudo que era contra a vontade de Deus, Deus já me amava, imagina agora que eu me reconciliei com Deus. Imagina agora que você se reconciliou com Deus. Imagina, antes, quando nós andávamos no mundo lá fora, no mundo dos vícios, no mundo das drogas, no mundo da prostitução, da falsidade, Jesus já nos amava quando nós éramos inimigos da cruz, quando nós éramos inimigos de Deus, porque é isso que nós somos. Quando nós cometemos pecado, quando nós transvedimos, nós nos tornamos inimigos da cruz, quer dizer, deixamos de olhar para o nosso Salvador. Se assim ainda ele nos amava quando nós éramos inimigos, imagina agora se eu não vou ser justificado se você não vai ser justificado agora que você se reconciliou com Deus, agora que você está vivendo em uma comunhão com Deus, agora que você está em paz com Deus, agora que o seu coração está no caminho de Deus, procura fazer a vontade de Deus, então certamente ele vai sim nos dar essa salvação. Porque sendo nós, olha só, versículo 10, porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Então nós estamos salvos pela vida de Jesus, porque ele já pagou por nós a salvação, ele já pagou o sacrifício maior e todas as outras pessoas. Por isso que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Então não tem porquê eu querer pagar um preço. Ah, mas você tem que pagar o preço. Ah, mas você tem que sacrificar. Ah, mas você tem que... Não! Eu estaria anulando. A Bíblia diz que eu me torno maldito, anatema, me torno maldito quando eu acho que eu tenho que pagar para ser salvo, quando eu acho que eu tenho que pagar para conquistar alguma coisa. Então eu me torno maldito. A Bíblia fala que nós nos tornamos malditos quando nós queremos pagar algo que já foi pago por nós. Não tem como eu pagar algo que já foi pago na cruz. Então eu me torno anatema, me torno maldito. Muitas pessoas falam eu estou pagando um preço muito alto pela minha salvação. Mentira! Ninguém paga pela salvação porque a salvação já foi paga na cruz do Calvário. O Senhor Jesus pagou por nós quando nós éramos inimigos. Está aqui. porque sendo nós sendo porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Então se nós nos reconciliamos com Deus através do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus deu a vida por nós na cruz do Calvário e nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador nos reconciliamos com Deus. Então não há mais um preço a pagar porque o preço já foi pago. O preço ele já foi pago na cruz do Calvário. Não tem porquê eu falar ah, eu tenho que pagar um preço para isso eu tenho que pagar um preço para alcançar aquilo. Não! Tudo isso já foi pago. Deus já pagou quando nós éramos inimigos dele e nós nos reconciliamos com ele e nos reconciliamos com ele então pela vida do Senhor Jesus somos salvos. Então se você ainda não se reconciliou com Deus se você ainda continua levando uma vida duvidosa uma vida contra aquilo que agrada a Deus então mas mesmo assim Deus ele te amou Deus ele te amou ele não te olha com esses problemas a qual você tem Deus ele não olha para você com esses defeitos se tem um vício se você é uma pessoa não importa qual seja se nós olhamos na briga como eu falei quando Jesus olhou para Maria Madalena Jesus não olhou para ela como Maria de Magdala não não olhou para ela como Maria a prostituta mas olhou para ela como filha olhou para ela como aquela que iria se arrepender de fato o que fez Maria Madalena largar a prostituição não foi nem os demônios ser expulsos mas olhar para ela diferente do qual os outros olhavam para ela porque todos olhavam para Maria Madalena querendo possuí-la e Jesus olhou para ela querendo salvá-la querendo ajudá-la então isso que fez ela se converter isso que fez ela largar a prostituição naquela mesma hora e os demônios abandonaram a vida dela porque porque ela foi amada ela foi abraçada de uma forma a qual nunca antes na sua vida ela tinha sido quando Jesus olha para Zaqueu e chama Zaqueu Zaqueu desce Zaqueu falou poxa mas mesmo eu sendo rico mesmo eu tendo muitos bens nunca ninguém me chamou pelo nome todos me chamavam de ladrão todos me chamavam de aproveitador de oportunista mas este homem olha para mim me chama pelo meu nome e ainda diz que vai pousar na minha casa foi tão profundo que ele falou Senhor olha se eu defraudei alguém se eu fiz mal alguém a partir de hoje eu vou restituir quatro vezes mais mas por que que ele fez isso por que porque Jesus não veio para julgar o pecador mas veio para amar para salvar para livrar e muitas das vezes muitas das vezes dentro até mesmo das nossas próprias igrejas congregações as pessoas olham para a gente e veem em nós ainda os defeitos continuam olhando e vendo em nós as más qualidades que tinham no mundo lá fora ou se a pessoa chega pela primeira vez muitos ficam até receosos ao contrário do que o Senhor Jesus o Senhor Jesus quando olhava para as pessoas não via neles não via neles o pecado mas via salvação olha só porque se nós porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida e não somente isso mas também nos gloriamos em Deus porque nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual agora alcançamos a reconciliação então a graça nós alcançamos através do Senhor Jesus então não há mais um preço a pagar não há mais um preço a pagar eu não pago mais nada eu não tenho que pagar nada para conquistar nada porque tudo isso todo esse sacrifício todo esse valor já foi pago com uma vida que foi a do Senhor Jesus para que nós que cremos para que nós que confiamos venhamos alcançar a vida eterna então nunca vamos pagar nada o que nós fazemos o que eu tenho ensinado as pessoas que é o evangelho que eu sempre quis pregar que é o evangelho que eu sempre quis levar as pessoas mas porém quando a gente está debaixo da autoridade tem que se respeitar aquela autoridade e obedecer não obedecer o melhor é você se retirar mas o evangelho que eu sempre quis pregar é o evangelho da graça o evangelho daquele que você não paga nada para alcançar nada você não precisa pagar um valor para alcançar uma cura você não precisa pagar um valor para ter tua salvação você precisa olhar e ver que você se reconciliou com Deus através do Senhor Jesus olhar para a cruz e ver que a cruz está vazia e você está em paz com Deus entregar a sua vida ao Senhor Jesus andar nos seus caminhos fazer a sua vontade abandonar o pecado abandonar o erro acreditar que você e eu quando ainda éramos inimigos de Deus quando ainda estávamos no mundo pecaminoso ainda assim mesmo Ele nos amou de uma maneira grandiosa e as outras coisas que nós realizamos ah pastor mas então o senhor está falando que eu não preciso ser dizimista não, não isso aí isso aí a Bíblia diz que isso aí não é um sacrifício ser dizimista e dar oferta a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria mas muitas das vezes você não deu oferta na igreja com alegria você deu porque foi pressionado você deu porque foi persuadido foi convencido que aquela oferta iria trazer pra você um benefício muitas pessoas fazem isso eu mesmo já fiz isso e sabendo que poxa eu podia fazer diferente mas eu não naquele momento eu estava sobre uma autoridade sobre uma ordenança e seria eu ia pecar duas vezes eu ia errar duas vezes primeiro por estar fazendo dessa forma e desobedecer a autoridade então estaria em dois erros então porém nós entendemos nós entendemos que não há um preço a pagar pra nada porque todo preço já foi pago na cruz do calvário o Senhor Jesus deu a vida pelos seus inimigos olha só olha olha o tamanho do sacrifício de Deus quem teria essa condição você teria coragem mais uma vez colocar pra você você tem um inimigo uma pessoa que não gosta de você uma pessoa que só quer ver o teu mal uma pessoa que te odeia você teria coragem de pegar a sua vida se ela precisasse de um coração e só o seu coração fosse compatível você teria coragem de dar o seu coração pra aquela pessoa viver ah não pastor Deus me livre então Jesus fez isso pra que? pra que viesse ser anulado os sacrifícios pra que nós vinhéssemos viver pela graça então hoje nós vivemos pela graça hoje quando nós aceitamos Jesus tudo que nós fazemos que envolve o ministério que envolve ali as despesas do ministério fazemos por amor e não por obrigação ou por necessidade ou por interesse não fazemos porque sabemos que aquilo ali Deus tem colocado nas nossas mãos então eu vou fazer com que esse evangelho venha a crescer pra que mais pessoas venham a alcançar as bênçãos a salvação pela graça gratuitamente é esse o evangelho do Senhor Jesus e diz assim deixa eu voltar aqui e a esperança no versículo 5 diz assim e a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramando derramados em nossos corações pelo Espírito Santo se vê que quando a pessoa ela vive de sacrifício vive disso ela vive todo mês uma campanha todo mês um envelope e ela não alcança o que ela deseja ela sai da igreja ela se afasta porque porque ela fica confusa mas não pode como é que pode eu fiz tanto sacrifício eu dei tanta oferta eu fiz tantos propósitos eu fiz tantas campanhas por que a minha vida não mudou porque você não pode comprar aquilo que já foi pago você não pode pagar o que já foi pago você não tem condições de pagar o que já foi pago o milagre a cura a libertação a Bíblia diz dai de graça o que recebesse de graça nós recebemos a salvação gratuita nós recebemos pela cruz através do Senhor Jesus ele diz que levou sobre si todas as nossas dores todas as nossas transgressões todas as nossas pisaduras Jesus pagou o preço por nós para que nós viéssemos nos tornar amigo de Deus e inimigo do mundo viemos nos reconciliar com Deus através do Espírito Santo então o Espírito Santo produz em nós essa paz essa comunhão com Deus e é isso que nós temos que buscar buscar em primeiro lugar o reino de Deus buscar se reconciliar com Deus buscar viver pela fé buscar confiar em Deus lembra Jesus sempre vai olhar para você não com os teus defeitos mas com olhos de amor daquele que quer o melhor para a sua vida a sua salvação espero que você tenha entendido isso espero que você tenha entendido isso porque pessoas têm andado de um lado para o outro buscando aonde dizem para ela lá em tal lugar fulano cura lá em tal lugar fulano faz isso lá em tal lugar acontece aquilo é só você olhar para Jesus e aceitar a reconciliação que ele está propondo a você trazer você se reconciliar com Deus acreditar que Jesus ou melhor que Deus pagou um preço pela sua vida a sua vida é valorosa muito antes de você ser amigo de Deus muito antes ainda quando éramos inimigos ele já fez o seu sacrifício imagina agora que nós nos reconciliamos e eu convido você nesse momento para orar comigo orar comigo se você sentir no coração o desejo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus aí mesmo na sua casa aí mesmo no seu lar aí mesmo no seu estado que você se encontra se você não se encontra aqui em Santa Catarina se encontra em outro estado no Paraná São Paulo ou não importa onde aí mesmo você pode agora reconhecer Jesus como teu único suficiente Salvador e certamente junto com a salvação ele dará todas as outras coisas que você precisa e você vai ver que a esperança quer dizer o esperar o milagre o esperar a recompensa de Deus não traz confusão mas traz experiência traz paciência e traz a experiência de viver em paz com Deus em meio as lutas em meio as tribulações em meio as tormentas só mesmo quem se reconciliou com Deus é que consegue viver uma vida em paz quando eu falo Jesus disse a paz vos dou não como o mundo a dar mas a paz eu vou a dou é essa paz que o Senhor Jesus quer que você tenha a certeza de que você está bem com Deus a certeza que Deus já pagou toda a tua dívida nessa terra toda você não deve nada pra ninguém você não deve pra Satanás você não deve pro acusador não importa qual foi a sua vida lá atrás Jesus apagou a partir do momento que você aceitou ele apaga o seu passado e você começa uma vida nova com Deus e claro procurar andar reto com Deus porque toda vez que a gente erra toda vez que a gente peca nós estamos novamente crucificando o nosso salvador então preparem seu copo com água ou melhor café da manhã deu uma esfriada já que Deus abençoe a vida de todas as pessoas vamos falar com Deus em nome de Jesus olha onde pra glória de Deus nós realizamos depois de mais de um mês quase mais de um mês mais de um mês realizamos a nossa primeira reunião depois dessa pandemia oramos a Deus pra que continue a calmaria que não venha diminuir porém eu sempre digo que tudo está na mão de Deus tudo está na mão de Deus mas glória a Deus fizemos ontem um culto abençoado todas as pessoas estiveram conosco buscando cultuando adorando a Deus foi mais uma reunião de agradecimento fizemos uma reunião de agradecimento de reconhecimento que sem Deus nós não somos nada e a importância de nós perseverarmos a palavra de ontem foi perseverar na fé a palavra de ontem foi que nós não podemos abandonar a confiança em Deus não podemos abandonar a nossa fé não podemos porque é ela que nos justifica é ela que nos dá a certeza das nossas vitórias e principalmente da nossa salvação em nome de Jesus muito bom dia que Deus abençoe vamos falar com Deus em nome de Jesus muito bom dia que Deus abençoe vamos falar com Deus nesse momento Senhor nosso Deus e nosso Pai ó Deus maravilhoso nós entramos na tua presença Senhor nesse momento pra te louvar te glorificar e reconhecer o Senhor meu Pai como nosso único e suficiente Salvador meu Deus como é bom saber meu Pai que o Senhor nos amou e pagou o preço meu Deus pra que hoje através do Senhor Jesus nós sejamos justificados meu Pai possamos entrar na tua presença e é no nome do Senhor Jesus que nós entramos na tua presença meu Pai e pedimos a tua infinita misericórdia pedimos ó Deus a tua proteção Espírito Santo Espírito Santo em nome de Jesus visita essa pessoa meu Pai que se encontra do outro lado aflita desesperada angustiada há muito tempo meu Deus que ela não tem paz no seu coração há muito tempo meu Pai que ela vive numa guerra constante o diabo tem colocado uma guerra no coração no pensamento dela tentando colocar ela contra o próprio Deus porque meu Deus há anos que essa pessoa vem lutando em busca de uma cura em busca de um milagre e tudo que mandaram ela fazer ela fez só ainda não fez meu Pai é acreditar que o Senhor já pagou o preço na cruz do Calvário que hoje meu Deus nós vivemos pela graça do Senhor e não há recompensa que nós possamos oferecer que venha comprar ou pagar aquilo que nós queremos porque tudo isso meu Pai o Senhor já pagou lá na cruz do Calvário então toca nessa criatura nesse momento meu Pai que se encontra enferma doente desenganado pela medicina vítima de um câncer vítima meu Deus de um tumor vítima de uma leucemia artrite artrose essa pessoa que não dorme à noite por causa da insônia por causa das preocupações essa pessoa meu Deus que vem padecendo por mãos de médicos passou por equipes médicas e não conseguiu diagnosticar o problema que ela vive que ela passa e ela vive abaixo de morfina porque as dores que ela sente são intensas meu Deus toca com as tuas mãos poderosas toca meu Deus com teu braço forte arranca essas dores arranca meu Deus esse sofrimento arranca essa angústia esse desespero essa mãe que ora meu Pai pelo seu filho que se encontra nos vícios nas drogas na criminalidade essa esposa que ora pelo seu marido meu Deus visita agora e muda a sorte dessa pessoa muda a situação dessa criatura meu Deus visita essa casa visita meu Pai essa família nesse momento se porventura vem passando dificuldade necessidade que o Senhor venha suprir meu Pai toda a necessidade do teu povo para que fique sabido meu Pai que o Senhor nos amou de tal maneira dando seu filho na cruz para que hoje meu Pai nós venhamos viver pela graça sendo justificados pela fé no nome do Senhor Jesus que é meu Deus o nome que está acima de todos os nomes e a tua palavra diz tudo o que pedires em meu nome crendo recebereis pois em nome de Jesus meu Pai eu te peço toca na vida dessa pessoa cura meu Pai dessa enfermidade liberta desses problemas liberta dessa força maligna do inferno que tem causado a depressão o desejo do suicídio essa pessoa que tem medo de morrer essa pessoa meu Pai que sofre com ansiedade essa pessoa meu Pai que vem passando por lutas na sua vida sentimental na sua vida financeira meu Deus em o nome do Senhor Jesus abençoe essa nação abençoe meu Pai que a mão poderosa do Senhor esteja sobre essa nação livrando meu Pai dessa pandemia dessa praga maldita meu Deus em nome do Senhor Jesus que tudo possa voltar meu Pai ao normal meu Deus em nome do Senhor Jesus que ninguém fique meu Pai com sequelas dessa pandemia não meu Pai porque a tua palavra diz que haveria uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve nós não entregamos a nossa vida meu Pai a uma religião a uma doutrina entregamos a nossa vida ao nosso único e suficiente salvador Pai querido e amado consagra essa água coloca nessa água nesse café meu Deus o teu poder a tua unção abençoe essas peças de roupas fotografias abençoe a mesa meu Pai dessa pessoa que haja fartura que haja prosperidade que haja abundância abençoe o dia de hoje meu Pai que seja uma quarta-feira abençoada produtiva cheio de vitórias cheio de bênçãos na vida daqueles meu Pai que são justificados pela fé no nome do Senhor Jesus na vida daqueles que creem meu Pai que foi pago um preço alto na cruz pela sua vida nós cremos e tomamos posse ó Deus em um nome do Senhor Jesus pois eu abençoo em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém e graças a Deus graças a Deus em um nome do Senhor Jesus tome posse da sua vitória tome posse do seu milagre em um nome do Senhor Jesus graças a Deus muito bom dia deixa eu ver quem está comigo aqui em nome de Jesus lembrando que estamos entrando todos os dias às sete horas da manhã estarei realizando aí o café eu você e Deus todo dia com a palavra abençoada que vai abrir os nossos olhos que vai fazer com que venhamos ter uma comunhão maior com Deus nesse café da manhã nós vamos estar observando o que Deus de fato de verdade ele quer para a nossa vida o que de fato de verdade nós devemos fazer para agradar a Deus e quando nós agradamos a Deus Deus ele satisfaz o desejo do nosso coração deixa eu ver quem está aqui Deus abençoe bom dia a todas as pessoas que entrou olha compartilhe compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lembrando eu estou aqui em Ascurra esse amigo que vos fala pastor Lucas estou aqui em Ascurra aqui na nossa sede no Tempo dos Anjos é a rua Dom Pedro II do número 92 lembrando que nós já estamos nas atividades estamos aí fizemos algumas mudanças na igreja tiramos as poltronas as poltronas é confortável é confortável mas preferimos tirar as poltronas colocar cadeiras de plástico mais fácil para fazer a higienização como a vigilância sanitária assim exige ontem nós fizemos já para a glória de Deus a primeira reunião depois de 30 dias ou mais então é muito tempo né mas foi uma maravilha uma benção estar na casa de Deus com os irmãos em meia congregação é maravilhoso e ontem nós realizamos ali a reunião de terça-feira até ia fazer transmitir ao vivo mas deu um problema no celular não consegui transmitir Deus abençoe bom dia seu H. Menon Dona El Deus abençoe bom dia Dona Sirene Deus abençoe Dona Sirene bom dia Deus abençoe todo o povo lá de Capinzal Capinzal não Campina da Lagoa é aqui no Pará Campina da Lagoa Deus abençoe a K. lá de Baiti Deus abençoe Dona Leci Farias Deus abençoe Dona Leci Deus abençoe a senhora toda a família em nome de Jesus a Cláudia Deus abençoe Dona Cláudia a senhora esposo menino Deus abençoe a Daniele lá de Blumenau Deus abençoe Daniela você o Leco o Kelvin a Bia o Delos aí né Deus abençoe o trabalho de vocês em nome de Jesus Deus abençoe bom dia bom dia Dona Vilma Deus abençoe Dona Vilma lá de Grampará em nome de Jesus a Dona Leila Deus abençoe Dona Leila em nome de Jesus bom dia a paz pastor Deus abençoe a paz Dona Leila em nome de faz como a Dona Leila Dona Leila fez um vídeo mandou pra mim tomando café preparando café ali e mostrando o quanto que ela ama o quanto que ela gosta da gente né faça como lá de Baiti a Dona Leila de Baiti fez isso em nome de Jesus olha bate foto seu café se você tomou café aí ou bate foto da sua xícara e manda pra mim pra gente colocar no nosso post lá da página da igreja você tomando café com a gente todos os dias às sete horas da manhã tá bom é é Dona André Aparecida Deus abençoe em nome de Jesus é a Deise Nunes Deus abençoe em nome de Jesus a obreira Denise Deus abençoe Denise em nome de Jesus é o pastor Eurides Pinheiro Deus abençoe pastor Eurides em nome de Jesus é o pastor Mateus Davi Davi né Deus abençoe Davi em nome de Jesus é Francisca Fontana Deus abençoe Dona Francisca em nome de Jesus é vamos ver aqui mais então é deixa eu ver aqui o Omar né Deus abençoe Omar Deus abençoe Omar o Omar tá aqui ó firme e forte Deus abençoe em nome de Jesus e você pode estar conosco é nesse domingo às oito da manhã como também às dezoito e trinta nesse domingo nós estaremos no Templo dos Anjos você que é aqui de Ascurra você que é de Apiúna você que é de Rodei esteja conosco é no Templo dos Anjos da Igreja Nação Escolhida de Deus e certamente Deus vai abençoar a sua vida poderosamente na sexta-feira estaremos também realizando a sexta-feira de libertação às sete da noite às dezenove horas também você pode estar conosco em uma de nossas reuniões lembrando tiramos as poltronas ali para ficar mais fácil a higienização das cadeiras né porque a cadeira de plástico é mais fácil para a gente limpar mas daqui a pouquinho tudo isso vai passar a gente volta e Deus vai honrar porque a nossa esperança está em Deus e isso não traz confusão quando você espera em Deus você não fica confuso não fica ansioso mas você sabe que é o tempo de Deus em nome de Jesus tá bom gente que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do Senhor Jesus olha esteja conosco em uma de nossas reuniões às terça às dezenove horas às sexta às dezenove horas às domingo às oito da manhã como também às dezoito e trinta tá certo que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus muito bom dia